Não, não, não! Fim! É o fim! A gente tá visitando o seu mundo! É, não era como eu esperava! Mas nesses corredores, isso é normal ou o que? Não, a gente tem que chegar na superfície e achar o portal de volta! Eu quero conhecer seus parentes, eles devem ser legais! Ah, Enderman não tem parentes, a gente vive só em... em bando! Nossa, eu não sabia disso! Mas isso não importa, vamos saindo daqui antes que eles me reconheçam! Ah, não pode ser tão ruim! O Fim é um deserto árido, povoado por pessoas velhas! Oi, Coral! Eu não vejo você há muito tempo! Do que ele te chamou? Nada! Ignora ele! Assombroso! O Fim! É lindo! Isso não deveria estar aqui! Deveria ser apenas 10 torres idiotas! Sabe quem provavelmente construiu isso? O Vago! Eu sei, não era o Gary! Meu Deus, como que a gente vai passar deles? Por que será que eles todos estão aqui? Ah, alguém deles deve estar fazendo algo engraçado! Eles estão felizes! Coral! Me esconde! Coral! É o Bird! Turma de graduação do fim de 2021! Você se lembra? Eu te dei no último dia de aula uma planta de coral! Isso parece ser tão legal! Eu... Eu... Eu acho que você tá enganado! Coral! Como que você está? Ai, meu Deus! Eu achei que você tinha ido embora! Para de conversa fiada, Coral! Se junte-se a nós! Estamos aqui pra ver o renascimento do Ender Dragon! Ender Dragon? Renascimento? Pei 10! Peguem essa! Eca! Mas que indecente! Isso aí! Saiam daqui! Fora seus abutres! Seus... Seus... Seus pessoal feio! Você tá bem, Coral? É! Você tá bem, Coral? Vamos... Vamos sair daqui! E rápido! Porque eles estão respawnando o dragão do Ender! Eu nem sabia que ela tava morta! É meio errado dizer que eu tô feliz se ela tá morta? Sim, é feio! Não! O dragão do Ender é um idiota! Não acredito! Coral! É um nome bonito! Ah, a gente se nomeia sozinho! Eu escolhi ser nomeado de planta do couro! É a única coisa que cresce nessa terra abandonada! Ai, não! Chegamos atrasados! Não, se eu der uma ajudinha! O que vocês estão olhando? Ah, você não tinha falado que abriu caminho? Ah, espera! É você a bruxa? Me assusta! Sim! Doces para os meus docinhos! Todo dia! Legal, legal, legal! Ai! Ai! De nada! Chegamos tarde demais! Para! O que você fez? Você não me ouviu, meu querido? É o fim! Eu acho! Eu acho que eu estou apaixonada! Nós temos que sair daqui! Sem chance, Coral! Eu vou ficar com o mago! Pessoal, se você gostou do vídeo, amor, o que tem que fazer? Gente, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também vejam os nossos outros canais, está tudo aqui na descrição. E é isso! Até amanhã! Beijo! Beijo! Mua!